Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Siverli e hoje nós vamos conversar com o Felipe Drugovic que tá mandando ver já há algum tempo nas pistas ao redor do mundo e está agora na Fórmula 2. Tudo bem, Felipe? Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, tudo bem sim, e bora bater um papo legal aí. Felipe, a primeira coisa que eu quero te perguntar é que a Fórmula 2 já tá usando os pneus de 18 polegadas, né? Você já tinha guiado um carro da Fórmula 2 antes dessa mudança e dá pra sentir algum tipo de diferença na aderência? Sim, 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 eu já tinha guiado ano passado nos testes de pós-temporada em Abu Dhabi, foram três testes, eu testei com os pneus ainda, com o modelo velho de pneus, né? Com o de 13 polegadas e sim, a diferença é gritante, não só como aderência, mas também como o feeling que o carro te passa. Acho que a aderência é a coisa que talvez mudou menos, a gente tem um pouco menos de gripe esse ano, porque as rodas são muito mais pesadas, então o carro ficou 20 quilos mais pesado por causa das rodas, são 5 quilos por roda, mais ou menos, e mais outras coisas que eles colocaram no carro, o carro ficou 30 quilos mais pesado. Então, o carro tá mais lento esse ano do que ano passado, mas eu gosto do pneu, sinceramente, como o perfil do pneu é muito mais baixo, ele te dá um pouco mais de feedback, ele é um pouco mais reativo e eu acho que muda bastante também longitudinalmente, né? A freada, por causa do pneu e a roda ser tão grande, inércia, é difícil de frear o carro, mas é uma coisa que qualquer piloto se acostuma rapidamente e por enquanto estão funcionando bem, digamos assim. E essa questão, quando a gente fala de carro pesado, geralmente os pilotos viram a cara, não são muito fãs. Você sentiu que o carro, não que ele ficou mais difícil, mas o prazer de guiá-lo diminuiu pelo aumento do peso? Eu, pelo menos, só tinha guiado três dias com o modelo velho, né? Então, pra mim, não foi uma mudança tão grande, mas, que nem você disse, qualquer piloto falando que o carro vai ficar mais pesado odeia isso, né? E não é legal realmente. Você sente que o carro é muito pesado. O carro é um caminhão, praticamente, esse ano. E ainda mais nas corridas que a gente larga com quase 100kg de combustível, o carro larga com quase 900kg no começo da corrida. Então, um carro de Fórmula é muito. Mas eu acho que o carro tem muito downforce também, os pneus grandes, acaba compensando um pouco pelo peso. E eu acho que, vindo da Fórmula 3, pra mim, continua sendo um carro legal de guiar. Então, eu tô me divertindo, assim, até agora, toda vez que eu entro na pista. Felipe, já deu pra sentir a diferença, o que faz a diferença, na verdade, na Fórmula 2? O que faz um time ter resultados melhores ou piores? Se estrategistas, mecânicos, engenheiros, você já conseguiu sentir essa diferença entre uma boa corrida e um bom resultado dentro de uma equipe pra outra? Sim, faz, faz sim. Eu acho que, principalmente esse ano, que a equipe, o corpo técnico da nossa equipe da MP é novo, né? O meu engenheiro veio da Fórmula 3, alguns engenheiros vieram de outras equipes. Tá todo mundo indo um pouco... é difícil, precisa de um ano pra acomodar bem e pegar experiência. Eu acho que experiência é o mais importante na Fórmula 2, porque... Simplesmente porque você tem já as experiências dos anos anteriores, então você sabe o que você tem que mudar de um carro, de uma pista pra outra. Você já sabe o que você pode esperar daquela pista naquele final de semana, que no caso é o que a gente tá faltando um pouco esse ano, né? Dá pra ver que o nosso carro é bom, a performance é boa, mas a gente não consegue acertar toda hora. Uma hora o carro é muito bom, outra hora, simplesmente, a gente precisaria de mais tempo realmente pra ajustar o carro. que isso é o que a gente tá sofrendo, principalmente, o que os outros, praticamente, pros outros é normal, né? Eles já têm muita experiência, a maioria das equipes não mudaram. Então, sim, eu acho que o fator principal é a experiência. A equipe, por mais que já tenha competido vários anos na Fórmula 2, quem tá trabalhando nela é praticamente nova, ou que torna a equipe praticamente uma equipe nova. Mas, é uma coisa, um processo normal e, sim, dá pra sentir uma boa diferença aí com as outras equipes que, que, às vezes, simplesmente, a gente tem um carro ou igual ou melhor, que nem a gente teve em Barcelona, e direto pra Mousa, que, realmente, a gente não ia, não conseguia entrar no Top 10, por exemplo. Então, é difícil, às vezes, ter essa experiência, ter esse delta que você tem que mudar de uma pra um final de semana pro outro. Mas, querendo dizer, a experiência é só com o tempo que vai chegar. Eu pedi pros membros e apoiadores do Boteco FM mandarem perguntas pra vocês, e o Hugo Perdomo, ele perguntou o seguinte, você já definiu alguma meta pra essa primeira temporada e algum tempo de permanência na Fórmula 2? Meta, não. Não tento colocar nenhuma meta. Eu acho que a gente tem sempre brigado pelo Top 10 ali, ficado em oitavo, nono, décimo, cheguei até a ficar em décimo primeiro, agora tô em décimo de novo. Se eu conseguir acabar no Top 10 esse ano, vai ser muito legal pra mim. Primeiro ano na categoria, acabar no Top 10. Tempo de permanência na categoria, eu realmente não sei. Isso depende de milhões de fatores, e um deles muito grande também é financeiro, então, a gente tem que ver se a gente conseguir. A minha meta pro ano que vem é continuar na Fórmula 2, mas a gente tem que ver todas essas coisas que podem mudar, todos esses fatores, então, não sei realmente o tempo que eu posso permanecer lá. Se Deus quiser, é pouco tempo, né, pra ir pra Fórmula 1, mas não. Por enquanto, a gente tem que concentrar no nosso trabalho e tentar fazer o melhor possível. E é justamente a próxima pergunta do Clébio Vasconcelos. Ele pergunta o seguinte, você já sentiu que chamou ou começou a chamar a atenção dos times da Fórmula 1? Acho que sim, um pouco sim, né, todo mundo na Fórmula 1 deixa as TVs ligadas ali, todo mundo, obviamente, eles não estão dormindo ali, né, entre aspas. Eles estão realmente prestando atenção nas corridas da Fórmula 2, e dá pra ver que estão acompanhando, e as duas vitórias que eu tive foram muito boas pra mim, principalmente com uma equipe que é considerada mediana, né. Obviamente, quando eu ganhei, é impossível você ganhar com um carro ruim, mas eu acho que a gente fez um... Eu consegui fazer um ótimo trabalho com a equipe pra chegar nessas duas vitórias aí, e acho que sim, atrai visibilidade do pessoal da Fórmula 1, mas, obviamente, eles querem resultado no campeonato também, né, então isso leva tempo também. Com certeza, o Russell mesmo já disse mais de uma vez que tá sempre ligado no que tá acontecendo na Fórmula 2, o Vettel também tá sempre assistindo, é bacana. As corridas da Fórmula 2 têm sido espetáculo, né, já não a partir desse ano, já há alguns anos. O Gilcimar Barros, e essa é uma curiosidade de muitos fãs da Fórmula 1, o mundo inteiro, né. Como é o Mick Schumacher, se você já conversou com ele em algum momento, e se ele te impressiona com o estilo de pilotagem, e se existem mais pilotos ali no grid que você olha e fala, olha, esse cara aqui, eu acho que ele tem um talento interessante e talvez vai parar na Fórmula 1. É, o Mick, eu já conheço bem ele, principalmente porque, já dos cards, eu andava com a Cosmic, que é uma das equipes da OTK, e andava com a Tony Card, que é, a gente era praticamente companheiro de equipe, então eu já conheço ele bem dos cards, e sim, a gente sempre se falou, depois, nos Fórmulas a gente não teve muito mais contato, mas, obviamente, agora a gente, quando a gente vê, se cumprimenta. Mas, agora, não posso dizer realmente como é que, não posso comentar nada sobre ele, simplesmente porque a gente não se vê quase mais, e eu também não falo muito com ele, agora. E sim, se tem algum outro piloto que me impressiona, não, acho que todos os que estão ali na categoria subiram junto comigo, desde os cards, Fórmula 4, Fórmula 3 e tudo mais, então, são praticamente, dentro da pista, praticamente, são os mesmos, né, o que poderia fazer um pouco mais de impressão seria já o contrário, dos pilotos que são velhos na categoria da Fórmula 2, que nem o Gyoto, o Matsushita e tudo mais, mas, bom, quem está andando melhor esse ano são todos os rooks também, né, então, não tem nada que nos impressione mesmo assim. O Rodrigo Mendes está falando uma coisa muito importante aqui no Brasil, que é a pressão que o povo brasileiro exerce sobre os pilotos da Fórmula 1, que é essa necessidade de ter um piloto campeão sempre andando na frente, e ele pergunta como você lida e lidará com isso, né, Felipe? É uma coisa bem interessante, e, obviamente, isso aumentou muito pra mim depois que eu tive as primeiras vitórias, fazer todo mundo querendo mesmo que eu vá pra Fórmula 1, obviamente, mas, não, eu acho que isso depende do jeito que você trata esse incentivo, você pode usar isso como pressão ou também isso como incentivo, e eu tento usar isso como incentivo, que é uma coisa boa, se o pessoal realmente está querendo que você vá pra Fórmula 1, não é que eles acreditam que você tem potencial, né, então, é uma coisa que eu acho que depende muito do jeito que você direciona essa energia. A Fórmula 1, por causa de tudo que tem acontecido no mundo, está passando por pistas novas, entre aspas, né, pistas que não estavam no calendário da categoria. Você já ficou ansioso pra andar em alguma, ou tem outra que está chegando aí que você está, nossa, eu quero andar nessa pista pra ver como é que é. Eu acho que das que passaram, é... A maioria eu já conhecia, eu queria muito conhecer a Mugello, e a pista é fantástica, eu acho que, pra mim, as melhores eram Spa, Silverstone e... Spa e Silverstone, e eu acho que com o Fórmula 2, o Silverstone continua sendo a minha preferida, o Spa com o Fórmula 2 é legal, mas eu acho que esse ano, até agora, Silverson e Mugello são as mais legais, e eu acho que uma coisa que vai ser legal vai ser o traçado alternativo que eles fizeram no Bahrein agora, né, pra última etapa do ano, que eles estão chamando de oval, que na verdade não é oval, né, mas tem... eles ficam praticamente um redondo, assim. E eu acho que vai ser interessante, o tempo de volta vai ser muito rápido, vão ser muitas voltas na corrida, e eu não sei como é que eles vão fazer com os DRS, se eles realmente vão colocar três zonas de DRS, que nem tem na pista, no traçado normal. Se eles colocarem três, realmente vai ter gente passando o outro o tempo inteiro. Mas deve ser legal, eu olhei alguns vídeos, e pode ser uma coisa interessante, é uma coisa que eu realmente estou querendo andar lá, até porque nos testes que foram no Bahrein, nós fomos rápidos, então pode ser uma boa coisa pra gente. Eu queria agradecer a todo mundo que me apoia, todo mundo que está torcendo por mim, e me apoiando esse ano, que é muito legal, agradecer quem apoia patrocínios também, André Govich, o Noma, o Estilo, então... E agradecer a vocês também pela oportunidade da entrevista, e foi um papo legal, e se Deus quiser a gente vai ter mais oportunidades pra falar depois. Excelente, Felipe, muito obrigado. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, não deixa de curtir o vídeo, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Até o próximo vídeo.